Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que meus filhos sempre fizeram muito bem, e de ti não me esqueço, ó meu Deus. Não abandones, eu falo, eu sou o Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei Deus, Senhor. Glória a glória! Se encares na batalha, eu contigo lutarei. Sempre sares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer cantar. Glória! Glória! Glória a ti, amém. Nós irmãos que estão em casa também, o Senhor possa mencionar a cada um de vocês. Eu lhe louvar o Senhor, filho, que tem produto louvor e gratidão. Porque é isso que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, por estar nos ajudando, irmão. Porque não é fácil, a gente sabe que é difícil, os tempos são difíceis. E se não for com a graça do Senhor, nós não conseguiremos vencer. Então, os irmãos adorem comigo, em casa e aqui também, amém? Glória! Eu quero convidar a Daiane e a da mágica. As minhas filhas, vamos adorar o Senhor e agradecer o Senhor. Glória! 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 Aleluia! Deus te abençoe a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória! Tu és maravilhoso Senhor! Aleluia! Vamos lá! Vamos lá! Descise-me o Senhor em Tua dor, mas sem reis de Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu respiro. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu respiro. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu respiro. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu amor. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu amor. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu Espírito. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu amor. Descise-me o Senhor em Tua mão, e em todo o meu coração, minhas feridas serão, se embustarão com Teu amor. Eu lembro a Ti, louvor e gratidão Tenho em coração, tenho em coração Eu lembro a Ti, louvor e gratidão Eu lembro a Ti, louvor e gratidão Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou Deus que meus filhos sempre serão muito rei E de Ti, não me esqueço, meu Deus Não abandones, eu falo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor E pra sempre serei Deus Glória a glória Se encares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo sozinho Seja onde quer cantar Glória a glória Glória a Ti, louvor e gratidão